Eita, pai! A chuva tá molhando tudo! Tá molhando a gente! Corre aqui! Para a chuva! Tá molhando minha família toda! Para a chuva! Tá molhando tudo! Para a chuva! Para a chuva! Sai da chuva! Segura aí, pai! Para, meu filho! Já foi todo mundo? Foi! Agora pode chover! Ô, Juquinha! Vê se não pega o bolo que eu botei no chão, viu? No pote! Gente, já tá cheio de veneno pra ver se mata o rato! Tô com meu... Meu Jesus! Olha pra boca do rinho! Cheio de veneno de rato! E agora? Eu comi! 4, 3, 2, 1! Quem conseguiu aí? Segue, curte e comenta! Pô, mano! Só a Juquinha! Quanta bala nesse pacote! Divide comigo! Não, é minha! Mas a Juquinha divide um pouco! Não, não posso! É tudo minha! Tem certeza que você não vai dividir? Tenho! Então tá bom! Mãe! Toma, toma! A Juquinha não quer dividir! Tá bem, tá bem! Toma, toma, toma! Oxi, oxi! Mais, Juquinha! Oxi! Que da mãe, mãe, mãe! Toma! Hum! Gulhosa! Hum!